O Edson Funk Bota a cara Explode o tabulho Tenta pra tu ver, tenta pra tu ver Se tu não conhece o bonde agora vai conhecer Tenta pra tu ver, bota a cara pra tu ver Recalcada não tem vez, aqui vai o meu tornecer O bonde desentocou e partiu para a missão No peito tá o colete, vamos botar em ação Porque o bonde vai partir e não tem vacilação Quero ver feita alemão, quero ver feita alemão Tão na contenção os moleque mais bravo Os parceiro braço forte, lado a lado aliado Pra andar com essa mina tem que ser selecionado Porque o bonde é embaçado Tenta pra tu ver, tenta pra tu ver Se tu não conhece o bonde vai passar a conhecer Tenta pra tu ver, bota a cara pra tu ver Recalcada não tem vez, aqui vai o meu tornecer Tenta pra tu ver, tenta pra tu ver Se tu não conhece o bonde vai passar a conhecer Tenta pra tu ver, bota a cara pra tu ver Mas se quer fechar com nós, pode vir que é só lazer O bonde desentocou e partiu para a missão No peito tá o colete, vamos botar em ação Porque o bonde vai partir e não tem vacilação Quero ver feita alemão Quero ver feita alemão Tão na contenção os moleque mais bravo Os parceiro braço forte, lado a lado aliado Pra andar com essa mina tem que ser selecionado Porque o bonde é embaçado Tenta pra tu ver, tenta pra tu ver Se tu não conhece o bonde vai passar a conhecer Tenta pra tu ver, bota a cara pra tu ver Recalcada não tem vez, aqui vai o meu tornecer Tenta pra tu ver, tenta pra tu ver Se tu não conhece o bonde vai passar a conhecer Tenta pra tu ver, bota a cara pra tu ver Mas se quer beijar com nós, pode vir que é só lazer